E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui. Então, bora lá reagir às batalhas? Espero que você goste desse novo formato de vídeo, espero que você entenda de verdade o que está acontecendo aqui no canal, uma reformulação, estou reagindo a várias batalhas, então deixe nos comentários sempre sugestões de batalhas para eu reagir aqui junto com vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho, chega de enrolação, já vamos direto que reagir às batalhas. Tamo junto, hein? Deixa o like. Cara! O Johnny é engraçado, velho. O Johnny é maçom ainda. Boa, 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 boa. O Johnny é maçom, fatality. Boa, boa, boa. Fatality do Johnny, mano. Da hora, galera. Olha o que ele está falando que a cara é estimentada, mas só que agora eu vou batendo, não pega nada. Qual que é o problema, sua cara tem esburacada, hoje eu estou com flotimento, a rua está pavimentada. Boa, boa, boa. Você é um vacilão, só que é da prefeitura, nunca acaba a construção. Dada, dada, dada. Boa, boa, boa. Boa, boa, dada, dada. Fatality do Neo, rapaziada Fatality do Brennus, mano Brennus inspirado, hein? Vamos, 3, 2, 1, rima! Eu seria idiota de rima igual o Brennus Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos Amigo, sua cara é lavada Você quer ser igual a mim, metade da minha caminhada Darada, darada, darada Boa, boa, boa Aí sim, trabalha É um ditado que é do brasileiro Os últimos sempre serão os primeiros Animal, na improvisada Se um dia você já chegou lá Você teve que não queimar a sua largada Os últimos serão os primeiros Semana, se eu proceder Eu vou ser o primeiro a te matar E vou ser o último a morrer Ha, 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 ha Eu sou cruel, não é do Trostezer da Coronel Mas venho na aldeia e dê um coronel Boa, boa, boa Mais de 3, 2, 1, rima Não vai arrumar nada pra mim Você é um trouxa Tá ligado, não mais Que você fica nas costas Depois dessa batalha Você vai sair com a cara roxa Manda punch Vai dar assim Mas contra mim De volta a força Darada, darada Com certeza eu tô sabendo Você não faz R.A.P E o carro vem da Norte É pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo Tu acabou de conhecer Boa, boa, boa Eu sei que você é bom Que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo E você vir que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino Do monstro da Zona Norte Prado a maçã do Detroit Insale, insale Rimas em 3, 2, 1 Rima Da Zona Norte Você sabe eu também vim Mas calma Porque minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado Eu sou o monstrão Você pra mim é o round Que te dá um bicho irmão Do gato de bota Dara, dara Mas sabe por que eu vou improvisando É claro que não é o suficiente Pra te levantar Nem 10 anos, malhando Fatality de novo do Breno Essa bora Maçou, maçou Maçou Breno versus Johnny Dara, dara, dara Dara, dara, dara Boa, 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 boa 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 Boa, 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 boa Bora rapaziada Mostro demais, mano, essa louca Dá hora, dá hora, dá hora Maneiro demais, mano Breno Zamaçuca Boa, boa, boa Nossa, Breno Zamaçuca Nossa, Fatality de novo do Breno Zamaçuca Da hora, da hora Agora, quando eu começar a mandar meu filho Você é pelo mesmo que ia me matar Só que não vai conseguir Pois agora eu te mostro Você pode ser o puto de Paris ou o Murica MC É, mesmo ganhando ou perdendo Não imita ninguém, tá só a Lili Bom, bom, bom Só não Só não Da hora, da hora, da hora Boa, boa Ah, passou, passou, passou Da hora, da hora, da hora Gay, gay, boa Bres destruiu Bres destruiu Mano, mano, o Breno Zamaçuca Eu achei criativo dessa Da hora Fatality Da hora, da hora, da hora Demorou Só que é que seu verso põe menos É difícil eles fazem silêncio Depois da pute foda do Breno O Breno Zamaçuca 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 É muito bom Da atras, mano Ele é massa, velho Peraí, rapaziadinha Só dar uma paradinha aqui no vídeo Então É o seguinte, rapaziada Mas meio rouca aqui Johnny vs Young Pra mim deu Johnny Neo vs Brenos Pra mim deu Brenos Brenos vs Prado Batalha acirradíssima pra mim Deu Brenos Brenos vs Johnny pra mim Deu Brenos Brenos vs Kaib Pra mim deu Brenos E Brenos vs Lily pra mim Deu Brenos também, rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta de assistir Aqui no canal E deixa aqui nos comentários Sugestões de MCs Sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça a reação Aqui no canal, espero que eu entenda de verdade O YouTube mudou as regras Tamo junto, é nóis, falou